Concertos Internacionais volta daqui a pouco, trazendo a segunda e a terceira partes de As Quatro Estações de Vivaldi. Olha, o que eu não queria era mexer numa poupança aí que a gente tem, mas... A gente tá vendo que essa vai ser a única saída, né? Mas mexer nela agora, perto dela render, como é que ela rende? Daqui a uns cinco dias. Conta Total Econômico. Limite de crédito ampliado no valor do saldo da poupança pra você não ter que mexer no seu dinheiro antes da hora. Uma exclusividade do Econômico. Se eu tivesse esse dinheiro, era cedo, tava na mão, cedo, cedo. Conta Total Econômico. Tudo o que você queria de um banco. O jeito vai ser esse mesmo. Pilar e a visita inesperada de Hilda Pontes. Deixe de roteir e diga logo a que veio. É sobre meu marido. Pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Amanhã, depois do Jornal Nacional. Globo e você. Tudo a ver. O segundo e o terceiro concertos de As Quatro Estações evocam respectivamente o verão e o outono. Concertos Internacionais volta já com o último concerto das quatro estações. Os comportamentos do verão. Bom, se todo mundo pela pena a coisa que faz é tirar a roupa e o sol é um afrodisíaco, esse plenário promete. Vamos trazer muita gente pra discutir tudo isso. Segunda-feira, logo depois do Jornal da RBS Plenário. Atlântida Sul, a praia mais próxima de Porto Alegre via Freeway. Tem mar, tem lagoa, tem gente que gosta de diversão e tranquilidade. Tem infraestrutura completa e logo, logo vai ter também o melhor complexo de lazer com calçadão a pera-mar, que o pessoal da praia já está louco pra inaugurar. Olha aí, terrenos urbanizados em Atlântida Sul. Por apenas 59 mil mensais, o seu sonho vira realidade. Mexa-se! Um, dois, três! É verão, é hora de expor toda a sua forma. Um, dois, três! Venha participar da ginástica na praia. Todas as quartas e sábados, às nove e meia da manhã. Entra, manda aí, imbé e capão na canoa. Vamos lá! Um, dois, três! Entre no nosso balanço! Promoção Atlântida Beira Mar. Patrocínio Verde Verão Bamerindo. Quem diz bom dia, Rio Grande, todos os dias pra você? Quem descobre as notícias? Faz entrevista? Prevê o tempo, a temperatura? E conta o que se passou? Quem faz parte da família na hora do meio-dia? Quem mostra as ruas, as pessoas, o gol, a dança, a paisagem? O personagem famoso por um segundo? Quem leva o mar, pra quem nunca viu o mar? Quem voa no céu, pra quem jamais sonhou voar? Quem denuncia, dá opinião, desvenda a verdade, pra você mesmo julgar? Quem fala da sua terra, da sua gente? Quem documenta a sua história e canta a sua canção? E no fim de cada noite, quem resume pra você o Rio Grande na TV? RBS TV. Aqui, o Rio Grande se vê. Vestibular de verão? A Ubra é a melhor opção. As inscrições estão abertas. 31 cursos para você escolher e estudar numa universidade que tem muita qualidade. E você sabia que a Ubra também está presente com seus campos em Cachoeirinha, Gravataí, Guaíba, São Jerônimo e Torres? Vestibular de verão da Ubra. Informações fone 725599. Inscrições até 17 de janeiro. Venha para a Ubra, onde o futuro já começou. INSS começa pagamento dos 147% aos aposentados gaúchos na próxima semana. Longas filas e confusão marcam o primeiro dia de matrícula nas escolas públicas estaduais. Tudo está em zero hora desta terça-feira. Você e o filho de Murilo Ponte nasceram pra ser inimigos. Marina, disposta a lutar por sua paixão. O que eu preciso é ganhar tempo, até a gente poder contar pra todo mundo que se ama. No concerto de inverno em Fá Menor, Vivaldi inspira-se nas paisagens brumosas, gente.